Música Nós vamos estudar agora uma função nitrogenada chamada nitrila ou cianeto. As nitrilas ou cianetos são representadas por esse CnN. Essa ligação tripla pode ser omitida numa representação mais simplificada, Cn. As nitrilas ou cianetos podem ser consideradas como derivadas do ácido cianídrico. O ácido cianídrico é a HCN, onde você substitui o hidrogênio do HCN por um grupo alquila ou um grupo arila. Então a HCN agora é um grupo alquila ou arila ligado ao Cn. Lembre-se que ele pode destacar ou não a tripla ligação que existe entre o carbono e o nitrogênio. As nitrilas também são consideradas derivadas dos ácidos carboxílicos porque reagem com água para formar os ácidos carboxílicos. A nomenclatura IUPAC das nitrilas é muito fácil. Você dá o nome do hidrocarboneto correspondente e coloca o sufixo nitrila. Propano, nitrila. Hexano, nitrila. Ciclopentano, nitrila. E nós temos duas opções para a nomenclatura usual. Na nomenclatura usual, ou nomenclatura comum, você dá o nome do hidrocarboneto correspondente, metil, nome do grupo derivado do hidrocarboneto correspondente, metil e termina com o sufixo cianeto. Metil, cianeto. Propil, cianeto. Isobutil, cianeto. E a outra opção que é o contrário daquela. Enquanto naquela você dá o nome do grupo derivado do hidrocarboneto correspondente mais o cianeto, aqui você começa com cianeto. Cianeto de metila, cianeto de etila, cianeto de isopropila, etc. Nós vamos ver logo o nome oficial de todas essas quatro nitrilas. Depois a gente se preocupa com o usual. Dois carbonos, etanonitrila. Se isso aqui fosse um ácido carboxílico, era o ácido benzenocarboxílico. Então vai ser benzenocarbonitrila. Mas lembre-se que você pode sugerir um outro nome, no lugar desse benzenocarbonitrila, que faz referência ao ácido benzenocarboxílico, que seria considerar a cadeia principal com um carbono só, e isso aqui é o fenil. Então fenilmetanonitrila, fenilmetanonitrila, nome sistemático. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Cinco metilhexanonitrila. Aqui, um, dois, três, tem a dupla ligação, não precisa localizar, que só pode ser no carbono dois. Então é a propenonitrila. Então nome oficial, muito tranquilo. Você dá o nome do hidrocarboneto correspondente e termina com o termo nitrila. Nome usual, você sabe que tem duas opções. E tem que ter muito cuidado, por quê? No nome oficial é etanonitrila. No nome usual, cianeto, você já pega um carbono aqui, ó. Então não é cianeto de etila, é cianeto de metila. Porque cianeto você já inclui um carbono. Então cianeto de metila, que é essa nomenclatura aqui por baixo, que começa de cianeto, ou metilcianeto, que é essa daqui. Metilcianeto ou cianeto de metila. Aqui, ó, fenilcianeto ou cianeto de fenila. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. É o isoexil. Iso porque esses dois metilas estão no final do grupo. Então é o isoexilcianeto ou cianeto de isoexila. Isso aqui é o vinil, lembra? Vinil. Então é o vinilcianeto ou cianeto de vinila. Além dessas opções, ainda existe uma opção aqui, que ele colocou para alguns compostos, que faz referência ao ácido carboxílico correspondente. Ácido acético, dois carbonos. Então, acetonitrila. Ácido benzoico, benzonitrila. Ácido capróico. Por isso que ele colocou alfa, beta, gama, delta, delta, metil, capronitrila e por aí vai. Mas o que nos interessa e que eu chamo muita atenção é que etanonitrila, olha, dois carbonos, etanonitrila. Nome oficial. Nome usual. Cianeto, você já pega um carbono para dizer o termo cianeto. Cianeto, aí você não vai mais dizer ete. Você disse etanonitrila. Você vai dizer agora cianeto de metila ou metilcianeto. Tá bom? Muita atenção aí para não errar. Muita atenção aí. Muita atenção. Legenda Adriana Zanotto